...que ficou sem controle, rodou e bateu de frente no muro do circuito. Mesmo considerando a perda de velocidade desde a rodada até o momento da batida, o impacto foi muito forte. O impacto no chão desta queda de 80 metros seria o mesmo da batida no muro de Indianápolis.